A primeira vez que eu te vi Não imaginei sentir Um amor tão forte depois Esse amor que envolve nós dois Será só um sonho Não posso conter a emoção Quero te beijar Essa nossa história de amor Guardo dentro do coração Sei que não existe outra igual Que domina tanta emoção Faço tudo por um beijo seu Seu lugar estar ao lado meu Vem meu amor Vem meu amor Quero tudo de novo Vem meu amor Vem meu amor Você vai crer Meu destino é estar juntinho De vocês E você se foi de mim De um dia além do meu E eu não acreditei Que fosse do valer Se hoje alguém me encontrar Sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor Eu brinquei de amor E você se entregou Pra mim Me fez tudo de bom E eu Não estava nem aí E agora Sou eu Sou eu Sou eu Quem choro E agora sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Vem de novo, vem E agora sou eu Sou eu Sou eu Quem choro por você E agora sou eu Sou eu Sou eu Eu Sou eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Eu Eu Te amo Te amo Eu te amo Então, galera Amanhã a galera ainda trabalha, né? Então vamos tocar mais uma Pra gente ir embora Mais duas Mais três e não se fala mais nisso Vamos dançar! Amém